Tem algumas habilidades que... Pessoas dizem que nascem com a gente, né? Tem pessoa que... O Neymar nasceu Neymar no futebol, né? Mas um atleta dedicado, um atleta que treina muito, que é muito obstinado, que é muito focado, que só faz aquilo, ele vai chegar perto, talvez, do nível do Neymar. Talvez não seja exatamente o Neymar, mas ele treinado chega lá. Eu fui atleta. Eu fui da geração do Gustavo Borges, um cara que nasceu geneticamente preparado pra natação, com uma mão enorme, com uma estatua enorme. Mas eu era um cara que treinava muito pra chegar perto. E eu sei que existem elementos das emoções que nós podemos treinar. Do ponto de vista da razão, por exemplo, no meu curso Inteligência Financeira, eu ensino meus alunos a criarem um histórico de cada decisão de investimento. A gente chama de logbook, né? O nome que vem lá do mundo do mergulho, né? O registro dos mergulhos que foram feitos. O registro dos investimentos, pra que você possa parar num dado momento, ler aqueles registros e falar, poxa, no temestre passado eu comprei as ações tal, tal, tal. Não existia pandemia, não existia o que estamos vendo hoje. O que faltou eu considerar lá pra me blindar um pouco melhor contra a perda? Então, quando você tem essa revisão das suas escolhas, você tem um amadurecimento. Quando você tem uma interpretação de como se tomou a decisão, você tem a experiência que vai contando. Isso vai trazendo uma tranquilidade maior baseada na organização, nas ferramentas. Só que nós estamos falando de emoções. Emoções têm a ver com, pô, sofocado, não sofocado, sou mais impactado ou menos impactado por um revés, por uma perda. É só a razão que me permite desenvolver a emoção ou existem outras formas de eu aprimorar a minha capacidade, não é de aceitar, de aprender com as perdas, de amadurecer minhas escolhas, de ter mais conforto num coração ansioso, uma pessoa que tem dificuldade única. Como é que a gente desenvolve os aspectos do equilíbrio emocional? Bom, vamos lá, Gol. Primeiro é via razão. Sim, nós usamos a razão. A razão, entendo, é como se fosse um novo programador. Imagina que um dia nós programamos algo enquanto crianças. Aliás, eu falo desde a gestação da nossa mãe, a gente já vem registrando coisa no nosso cérebro emocional. E até a primeira infância, sete, dez anos. Depois de tudo isso, é só replay. É só replay. Enquanto a gente não para e não reolha para isso, isso vai sendo replay. E aí o que acontece? Muitas pessoas que nascem, por exemplo, pobres, viveram uma vida pobre financeiramente falando, eles viveram, registraram uma pobreza muito grande. E muitas vezes eles encontram grandes especialistas como você e ele encontra a receita para ele fazer riqueza. E ele faz a riqueza. Só que na minha experiência, esses 22 anos, eu já encontrei muitas pessoas como essas que devem chegar até você que, cara, ele encontrou a riqueza, ele chegou lá, ele tem prosperidade, ele tem dinheiro em ação, em imóveis, tá beleza. Só que ele fala, Rodrigo, tá faltando alguma coisa. parece que tá vazio, parece que tá, falta um sentimento, eu não sei te explicar, cara. E aí quantos se boicotam, né, quando depois que subiram, 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 financeiramente falando, se sabotam, você já deve ter visto muito isso, e ele toma decisões erradas, porque as decisões são emocionais, justificadas pela razão, mas são emocionais, tomadas por uma criança. Eu falo no meu livro que quem ganha nosso dinheiro é o adulto, mas quem gasta é a criança que tá no nosso bolso. é ela que gasta. Então, quando ele vê que ele tá muito distante daquilo que os pais dele foram, por exemplo, dos pais, ou mãe dele, por exemplo, foi, ele se sabota de alguma forma, por quê? Todos nós, sem exceção, Gustavo, nós queremos ser aceitos, primeiro queremos fazer parte de algo, especialmente da nossa família. E aí, quando nós percebemos que estamos muito longe dos nossos pais, nós tendemos a nos auto-sabotar, e aí onde muitos quebram, onde muitos perdem, tudo aquilo que foi feito com grande trabalho, suor, ele acaba sabotando. Então, agora está colocando uma situação interessante, que é um risco quando nós estamos avançando num ritmo além do que era a realidade dos nossos pais. A gente vive num país em que, em geral, eu, você, quase 99,9% das pessoas, vem de uma situação de, não vou chamar de pobreza, simplicidade, de um país com simplicidade, limitação da produção, limitação da renda, aquela coisa que, ah, meu filho vai ser médico, advogado, engenheiro, e eu já vi muita gente falar que, puxa, meu filho tem sucesso porque trabalha num banco, e às vezes, esse filho está numa porta de entrada de uma carreira, ele é atendente de telemarketing no banco, e isso já é motivo de orgulho da família. E, ao mesmo tempo, muitos brasileiros que estão hoje colhendo frutos de estudo, prendo frutos de uma faculdade, estão numa realidade já bem acima da que seus pais viveram, e um risco muito grande de se sabotarem. Eu quero questionar aqui a questão do quanto o ambiente nos ajuda, quanto nos atrapalha, porque você mencionou um ambiente de pobreza, limitação, eu, enquanto estava no programa da Fátima Bernardes, eu encontrava muitas pessoas que falavam, cara, mas lá na comunidade, você não tem noção de que é o esgoto passando embaixo da nossa janela, é rato, é lixo, é pobreza, dificuldade, violência, só que a gente sabe que lá na comunidade tem aquela pessoa que todo dia de manhã varre a sua porta, todo dia de manhã está fazendo um reparozinho no seu barraco, e a gente sabe que essas pessoas vão por caminhos diferentes. Como vencer o ambiente? Como vencer essa insistência de estímulos que nos colocam em situações de armadilha? Seja porque a gente se sente fracassado, a gente se sente derrotado pelo que a vida nos deu, ou porque nós nos sentimos premiados, só que estamos sabotando? Como é que a gente lida com isso? Bom, primeira coisa, belíssima pergunta, é você aceitar o que você está vendo. Beleza, eu vivo na escassez, eu vim, como você falou, vim de Carapicuíba, um lugar pobre de São Paulo aqui, vim de uma família pobre, aceitei, beleza, eu vivo aqui. Só que o que me tirou, começou a me tirar dessa pobreza ou dessa dificuldade ou dessa escassez? Foi primeiro o conhecimento, como você falou, da razão. A razão, ela ajuda? Sim, sim, li livros incríveis, como na época era da Catherine Ponder, não sei se você já leu, na época antigo, pra caramba, Luiz de Rei, antigos. Então, fui lendo, 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 procurando, fazendo cursos que eu podia na época, e esse conhecimento foi me dando uma nova visão, um novo olhado que existia, além daquela realidade que eu vivia em Carapicuiva, ali, do lado de uma favela, não era uma favela que eu via, mas era do lado de uma favela. E aí, quando eu enxergo uma nova realidade, só que eu ainda estou nela, nessa daqui, como é que eu venho pra essa? Aí é todo um trabalho, continuar, sim, fazendo um trabalho financeiro, de estudo, de estratégia financeira, inteligência financeira, que você faz tão bem, mas também eu comecei a trabalhar o meu aspecto emocional, a minha história de vida, né? Começar a perceber que quando eu crescer, quando eu cresço financeiramente, eu não estou desertando os meus pais. Essa palavra desertar? Deserdando, é. Desertar, uma coisa assim. Eu não estou ignorando eles, pelo contrário, eu estou sendo aquele que está trazendo pra realidade um sonho que eles também tiveram pra eles. que eles também gostariam de ter vindo, mas não podiam. E eu estou podendo realizar através de mim aquilo que eles tanto queriam. Mas tudo isso é um trabalho interno que você precisa estar fazendo via meditação, via reprogramação, via um trabalho de conhecer a sua história de vida, sabe? Eu falo que quando a gente conhece a nossa história de vida, aceita ela, conhece e começa a olhar ela de uma nova perspectiva, você consegue mudar esses registros, essas memórias e, consequentemente, sentimento e os comportamentos e os resultados. A gente tem que aceitar a nossa realidade, não é se conformar. Eu acho que tem uma diferença entre aceitar a sua realidade ou entender quais são os limões que a vida te deu pra fazer uma limonada, mas não se conformar com ela pra correr atrás, certo? Perfeito, Gustavo. Aceitar não é o conformismo. Beleza, a vida me trouxe isso, tá tudo certo. Não. Mas se também a gente não tiver conhecimento de perceber que existem realidades maiores, melhores, você não tem nem como pra onde eu olho, eu não sei, tudo que eu olho é só riscassez, né? Então você aceita, beleza, eu tô aqui. Porque se você não aceitar que você tá aqui, você começa, como muitos você deve ter encontrado também, tomar atitudes, sei lá, brutas, bruscas, sei lá, a pessoa é super pobre e vai comprar ações, sei lá, pega dinheiro emprestado que ela não vai poder pagar pra investir em ação que depois pode quebrar e ela ficou com uma dívida ainda maior, né? Ou seja, a realidade, a consciência da minha realidade me dá chão pra que eu cresça a partir daqui. É, e é um negócio, é muito importante, você tá falando, eu tô remetendo algumas situações de, em que eu, eu, me conformei, eu me conformei não, eu aceitei a minha realidade, mas eu estava muito insatisfeito, isso me fez evoluir. Eu mencionei o esporte, por exemplo, que eu poderia simplesmente falar, cara, eu nunca vou vencer um cara que tem 20 e poucos centímetros a mais que eu na natação, né? Mas eu explico no livro 10 Bons Conselhos do meu pai que em algum momento da minha carreira de nadador eu decidi competir comigo mesmo. Decidi montar uma tabela de evolução dos meus tempos e a minha celebração era baixar o tempo, não era ser o melhor tempo do meu esporte. Eu cheguei a estar entre os três melhores atletas da minha, do meu estado de São Paulo. Os livros foram iguais, hoje eu tenho 16 livros escritos, desses 16, 12 estão vivos, mas lá atrás, quando eu lancei meu livro, Pai Rico, Pai Pobre era o livro mais lido do Brasil. O autor mais lido na minha área era Mauro Ralf, do Curito Investimentos, ainda hoje um autor considerado sensacional. Eu não queria ser melhor que eles. Eu queria ter um livro que fosse o melhor possível dentro do meu conhecimento que era diferente do deles. E isso foi gerando uma força interna que me fez evoluir nessa carreira. A questão é que uma pessoa que está, que tem a vida lhe impondo menos oportunidades de trabalho, menos experiências ao redor, menos exemplos a serem seguidos. No meu bairro, na minha comunidade, só tem fracasso, só tem violência, só tem mau exemplo. É só leitura. Você mencionou meditação. Meditação é conversar comigo mesmo, é essa desconexão que a gente faz. Quais seriam alguns possíveis caminhos para quem se sente desesperançoso, emocionalmente pobre ou destruído? Me dá alguns passos. Bom, vamos lá. Primeiro, eu gosto de falar, usar muito o meu avô. Na verdade, é o meu bisavô, que eu nem conheci, mas que todos os ditados dele viviam via minha avó, minha mãe, e chegam até mim. Meu avô dizia, eu falo, filho, você irmão precisa de duas cenouras para sentir vivo. Uma cenoura à frente, que nesse caso são os conhecimentos, a informação, aquilo que ele busca, e a cenoura atrás, que é a insatisfação, que é o problema, que é a dificuldade. Precisa disso. Ninguém sai do lugar sem uma visão na frente e sem um incômodo, uma insatisfação atrás. Então, primeira coisa, quem está aqui, qual a sua cenoura na frente e qual cenoura atrás? Precisa de cenoura, cara, não tem jeito. Precisa para você se sentir insatisfeito, que está te incomodando. A dificuldade, a dificuldade, ela faz parte do crescimento. Vamos dizer que o machucado, a casquinha que a gente faz é parte da resistência. É. 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 Tchau, tchau.